Eu quero ver aí quem vai pular a fogueira agora Quem vai? Lá aí, dá um salto, eu quero ver Ué, tem uma fogueira aqui, Saulo vende lá e pau, lembra disso, Saulo? Essa fogueira é pra quê? Pra sabatata ou espantar mosquito? A gente tá vendo vídeo, é ótimo É o melhor repelante, repelente? Melhor repelente de mosquito É o melhor repelante Agora eu quero ver jogar a liberdade Essa fogueira vai cortar Eu quero ver, fui o fundo É o melhor repelante Eu ia falar rupilante Se o Luiz Tô estivesse lá em Brasília, eu ia votar Se eu voto, meus filhos Papel do modelo Olá, Luiz Tô, passei lá na Boa Esperança ontem, ali na live O pessoal de São Fidelis, que uma rádio Paulo Feijó Quando Paulo Feijó, o nosso Fluminense, Campos Se for refalar São Fidelis, que eu não sei, né? Isso é o resultado dele Ele fala Campos e Madalena Não, ele fala assim Falou Bom Jesus Tabapuânia Não falou São Fidelis Não falou não Eu achei que não ia falar Madalena Falei, caralho, eu falei Não vou falar Madalena A gente foi, falou O rapaz falou assim, pessoal Pergunta que pariu Não falasse ninguém, porra Aí falou em um monte de lugar Não falou São Fidelis Deixa ele com a gente É, é, Paulo É uma merda Se fala, nego reclama Se não fala Mas pra quem ele falou É pra plantar assim ou não Mas todo mundo falou Se eu fosse ele, eu ia teria falado Boa Jesus É, Bafo São João Eu ia entrar pra história e ia falar assim, ó Conceamento, Primo Lopes Sim É, fizeram até no Facebook lá No dia